É, TVC agora, vamos agora direto, né, saber os destaques do nosso portal JP News, não, do portal RCN67, olha ela aí, a Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel, tudo bem? Tudo ótimo, né? Você viu que hoje o programa tá bastante animado e agora você vem aqui também com esse sorriso lindo. Muito obrigada. Beatriz, vamos falar de consciência negra deste concurso, que é o destaque do nosso portal RCN67. Exatamente, esse é o nosso primeiro destaque de hoje, então, a IFMS aqui de Três Lagoas tá com programações especiais durante essa semana, começa hoje, vai até sexta-feira, algumas palestras, alguns concursos voltados para a semana da consciência negra. Então a gente vai para o portal RCN67, o Ná, que eu já coloco aqui na tela pra mim, e o evento vai acontecer nos campos de Campo Grande e aqui de Três Lagoas. Aqui no nosso município é a 12ª edição da Semana da Consciência Negra e ela terá como tema o protagonismo e a diversidade negra na sociedade. Então é realizada, começa hoje, dia 16, e vai até o dia 19 de novembro. Terá atividades presenciais e também atividades virtuais para quem se inscreveu, né? A programação prevê a realização de apresentações culturais, palestras, rodas de conversa e, como você mesmo disse, um concurso de beleza negra, que é muito importante. A gente trouxe aqui até em outro momento falando exclusivamente desse concurso e como que faz para os alunos aí se inscrever. As inscrições para participar dos eventos basta, então, acessar a página da Semana de Consciência Negra e escolher o campus que está sendo realizado. Essa é a nossa primeira notícia aí da importância de trazer essa conscientização para a gente. O que você achou disso? Bacana, Bia, até porque dia 20, né, é comemorado aí o Dia da Consciência Negra. Hoje, pela manhã, no RCN Notícias, comentávamos, né, desta data importante que precisa ser debatido, sim, precisa ser comentado, fomentado, até porque ainda existe muito racismo no Brasil e no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas, Bia, temos mais destaques no nosso portal. Temos mais um destaque aqui e agora falando de compras. Mudando um pouco, falando agora de economia, a gente está chegando perto aí da Black Friday, todo mundo já está se preparando e todo mundo fica ansioso para chegar a essa época do ano. A CBN, então, de Campo Grande, fez uma entrevista falando da importância e se atentando para algumas coisas na hora de comprar, que muita gente, às vezes, fica com medo de levar golpe, das coisas não estar tão barato assim. E é justamente sobre isso que fala essa matéria que está no nosso portal RCN67. Então, no quadro CBN Direito é da terça-feira, falei que foi hoje, gente, desculpa, foi ontem, o advogado especialista em Direito do Consumidor, Marcelo Salomão, ele, então, deu algumas dicas para você evitar esse tipo de golpe. E no último parágrafo dessa matéria, Naka, sobe para mim, por favor, ele fala que um dos pontos importantes é justamente você saber o que você quer e saber o que você vai comprar. Muita gente fica pesquisando muita coisa, querendo pegar a promoção de tudo, de todos os objetos que estão em promoção, às vezes coisa de casa, roupa e afins, e acaba pesquisando muita coisa e acaba levando golpe, tanto na loja física quanto na virtual. Por isso, ele destaca que é importante você já começar a pesquisar agora qual que é o preço do produto que você quer e aí no dia, quando começar a Black Friday, você saber se realmente tem um desconto bom ou não e ir exatamente no que você quer e no que você precisa. Então, essa é uma das dicas, mas tem muito mais dicas lá. A gente pode ver que no nosso portal tem um vídeo com toda a entrevista para você assistir. E é isso e muito mais no portal RCN67.